Quase cara de sério. Boa tarde, pessoal. Estamos em uma live de projeto de... Eita, fui mexer aqui e quase que não sai. Live de projeto de vida, né? A gente quase não teve live de projeto de vida. Tivemos uma, que foi eu junto com o professor Ari. Comigo somente é a primeira live. Nós conversaremos um pouquinho sobre algo que já foi falado no presencial. Para alguns que lembram, quem não lembra não tem problema. E a gente vai conversando aos poucos. Então, na verdade, o que é uma live de projeto de vida? Foi colocado esse ano, porque ano passado vocês não tiveram nenhuma live de projeto de vida, né? Mas para que é essa live de projeto de vida? Para a gente bater um papo, né? Falar sobre, normalmente, sobre o cotidiano. Algo relacionado a isso. Ao projeto de vida de cada um. Já tinha explicado e conversado com vocês o que era projeto de vida, né? Qual é o projeto de vida de vocês. Quando a gente fala de projeto de vida, a gente não fala só de profissão, que engloba tudo. E eu perguntei para vocês se o projeto de vida poderia mudar. Sim. Ele pode mudar, sim. No decorrer do tempo, você pode mudar de ideia em relação ao que você queria. E está tudo bem. Vou falar igual a minha terapeuta fala. Está tudo bem. Vou apresentar para vocês os slides e a gente vai conversando sobre, tá? Se quiser falar. Estará aberto para vocês falarem também. Tela inteira. Quem precisa ficar vendo a minha cara aí? Aqui. Partilhar. Está aparecendo para vocês aí, gente? Sim. Sim? Obrigada. Então vamos lá. Então projeto de vida, segundo ano, que eu tenho segundo A, segundo B, o ensino médio. Professora Ângela, Paula Velhas dos Reis. Disciplina Projeto de Vida. O tema de hoje da nossa live é o verbo ser. Como é crescer. Quem lembra dessa aula que a gente teve? A gente já teve essa aula, tá? É porque alguns de vocês também não estavam no presencial. Como que era alguns uma semana, alguns outra semana, né? A gente fazia essa divisão. Nem todos acreditam que tenham tido essa aula. Quem lembra dessa aula? Eu não lembro de ter tido essa aula, não. O segundo A acho que vai lembrar. Segundo A, vocês lembram dessa aula? Professora, é aquela que a gente teve que escutar uma música? Sim, que fala sobre crescer. É essa mesmo. Ah, sim. Tá? Então é o tema, é verbo ser, como é crescer, né? A gente já vai falar mais um pouquinho. Período de realização, 19 começa hoje, número de aulas 4. Qual é o objetivo? Distinguir, marcar as diferenças, sejam elas físicas, emocionais e comportamentais dos indivíduos. Habilidade, valorizar positivamente a si próprio e ao grupo, ter autoconfiança. Recursos utilizados, plataforma virtual, Google Forms, WhatsApp. A avaliação vai ser por meio de questões inseridas no formulário. Então vamos lá. Esse é o verbo ser, de Carlos Drummond de Andrade. A gente vai refletir um pouquinho sobre esse texto, tá? O que vai ser quando crescer? Vivendo, perguntando em redor. O que é ser? É ter um corpo? Um jeito? Um nome? Tenho os três. E sou? Tenho de mudar quando crescer? Usar outro nome, corpo e jeito? Ou a gente só principia a ser quando cresce? É terrível ser? Dói? É bom? É triste? Ser pronunciado tão depressa e cabe tantas coisas. Repito. Ser, 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 er. Que vou ser quando crescer? Sou obrigado a? Posso escolher? Não dá para entender. Não vou ser. Vou crescer a si mesmo, sem ser e esquecer. Antes de eu passar para vocês, eu queria que vocês falassem. É fácil crescer? Não. Não, não, não. Não. Quando a gente cresce, né? Quando a gente fala crescer, a gente fala crescer só no tamanho, não. Tem gente que nem cresce muito. Enfim. Mas a gente fala de crescer, de virar adulto, de ter responsabilidades. E aí, a gente pode falar também do filme lá do Pertepan. O que que era o Pertepan? Qual era? O menino que não conseguia crescer. É um menino que ele vivia na terra do nunca, que não queria crescer. E aí, crescer dói? Dói. A gente cresce, a gente tem responsabilidades. Normalmente, quando a gente é adolescente, eu já passei por isso, acredito que vocês também, a gente tem essa vontade imensa de, ai, não vejo a hora de fazer 18 anos. Não vejo a hora de ter... É, então, todo mundo vive me perguntando, ai, você tem vontade de fazer 18 e tal? Não, gente, eu não quero assumir um monte de responsabilidade, ter um monte de dor de cabeça. Que bom, porque eu acho que agora vocês, adolescentes de hoje em dia, eu acho que são mais diferentes, né? Acho que já tem outra visão. Mas, da minha época, nossa, não vejo a hora de ter 18, 19, pensar em trabalhar. Agora, hoje em dia... É, falar, vou ter 18, vou fazer tatuagem, vou sair de casa, gente. Não, não queiram isso, cara. E nem dá, né? Porque eu fiz 18 e, mesmo assim, eu não pude fazer tatuagem. Fui fazer com 26 anos e sem minha mãe saber, olha que feio. O famoso, enquanto você estiver debaixo do meu teto, sou eu que mando. Sim, sim. Mas você vai fazer 18 anos e você vai continuar sendo... Vai continuar sendo filha. Sua mãe vai continuar te cacetando, te dando bronca, te dando conselho. Não, ainda, em relação a isso, não tem jeito. Eu tenho 41 anos, mas o que minha mãe falar, tenho, ó, já tô velhinha já, tenho filha e tudo mais, o que minha mãe falar, apesar que eles são muito de boa. Mas o que eles falarem, tem que acatar, né? Então, quando a gente pensa em relação a crescer, a gente pensa também nas dificuldades que a gente vai enfrentar também. Pense. Quem é você? Alguém quer falar quem é você? Marisa, quem é você? Uma otária. Olha a autoestima. Vamos pensar na autoestima. Quem é você, Marisa? Se você fosse falar sobre você hoje. Uma pessoa extremamente complicada, com uns vizinhos maravilhosos, morando num prédio perfeito, com uma vida, nossa, totalmente estabelecida, com a saúde. Minha saúde mental tá ótima, até. Nossa, tô bem estável, ultimamente, sabe? Marisa, nesses dias de pandemia, você acha que você cresceu? Teve algum crescimento? Não de tamanho, tá? Cara, nos dias de pandemia, eu tive, foi raiva. Imagina. Não, mas eu aprendi muita coisa, aprendi muita coisa. Aprende? E a última pergunta, eu tô fazendo pra Marisa, mas pra vocês... Depois de tudo que a gente, depois de tudo que a gente tá vendo. Pra vocês todos, o restante aí da turma, das turmas, porque são duas turmas, pensar um pouquinho sobre isso. E como você consegue enxergar essa mudança? Você consegue enxergar essa mudança? Você vê que teve realmente mudança? Teve mudança? Marisa? É o quê, professora? Você acha que teve mudança? Mudança sua no comportamento? Você conseguiu mudar com essa pandemia? Teve mudança? Ah, professora, eu acho que teve. Sim, eu também acho que teve. Agora sim, eu vou responder sobre mim. Bem básico. E aí, eu vou abrir pra quem quiser perguntar, quem quiser falar sobre essas questões, tá? Mas, no momento, pra vocês também refletirem e pensarem um pouco. Quem é você? Eu sou uma pessoa extrovertida, eu tenho empatia pelos outros, gosto muito de me colocar no lugar do outro, sou mãe, amo o que faço, quer ser professora. E nesses dias de pandemia, você acha que cresceu muito? Foi muito difícil, muito difícil ter que lidar com a tecnologia, principalmente, ou estando em casa, tendo que lidar com filha, participando de live. Fora outras coisas, em sentido também de família, né? De estar longe da família, estar longe de quem você quer abraçar, não poder estar junto, não poder sair. Então, a gente acaba crescendo e pensando muito e valorizando também as pessoas que estão ao nosso lado, né? Pensando em cada possibilidade, porque tanta gente se foram... Eu não tive tantas pessoas próximas, assim, que faleceram por conta da Covid, graças a Deus, mas acredito que vocês tenham ou não, tomara que não. Mas um ano inteiro, assim, muito difícil, fez um ano agora, a gente pensou que teria mudanças e a gente não está vendo isso, está vendo só piora, mas a gente tem que acreditar que vai melhorar. Como você consegue enxergar essa mudança, é nítido, é nítido, né? Hoje, eu ainda não gosto muito do fato de ter que fazer live, ou ter que mexer com tecnologia, mas quem não gosta, teve que gostar, teve que aprender, e eu aprendi, né? E a gente aprendeu muito com tanta coisa. Alguém gostaria de falar um pouquinho sobre Jamile, que eu sei que gosta de falar. É, Jamile, fala pra gente, quem é você? Quem é você, Jamile? Eu não sei quem sou eu, juro. Você é o quê? Não entendi, Jamile. Jamile, não ouvi. Eu não sei quem sou eu, professora. Não sabe quem... Olha, interessante. Você não sabe. Não. Ainda não se descobriu quem você é. É, eu acho que... O que eu acho que sou eu não me define completamente. E o que você acha que você é? Ah, sei lá. Eu acho que... Não sei, professora. Eu acho que eu sou... Legal ou não vamos dizer que eu sou legal, né? Vai por dias. Mas eu gosto, tipo assim... Eu gosto de dar conselhos, gosto de cuidar da minha sublinha, eu acho que é isso. Mas eu acho que não é o que eu gosto mesmo. Então eu acho que eu não me defini ainda. Eu não sei o que eu sou de verdade. E o que você gostaria que você... Como você fosse? Você tem em mente o que você gostaria de ser, no caso? Pior que não. Não? Mas assim, eu vou falar o que eu acho. Quem é você, Jamile? Eu vejo você como uma pessoa tão... Com uma força, assim... Uma força, assim, em relação de voz. Você é autêntica. É você mesmo. Não importa o que os outros pensam. Então é o que você transmite pra mim, professora, né? Não sei pros seus colegas. Mas você é uma pessoa de muita personalidade. Ó, igual você pergunta pra Marisa, no meio da pandemia a gente cresceu. De tamanho assim eu não cresci. Eu continuo com mesmo 1,55m, não saio disso. Mas eu acho que eu cresci sim em mentalidade, sabe? Eu acho que minha mentalidade é maior do que eu mesma. Tipo, minha mentalidade é mais velha do que eu. Sim. Sim, também acho. E como você consegue enxergar essa mudança? Como que você vê essa mudança toda? O que que você olha e você se vê assim? Tá vendo? Eu cresci nisso mesmo. Eu tô vendo que eu cresci. No modo de pensar, no modo de agir, de ver as coisas, de ver as situações como elas são. Eu percebo que minha mentalidade é mais velha do que eu quando eu vou dar conselho pra alguém. Às vezes eu falo umas palavras, falo umas coisas que nem eu sabia que podia falar aquelas palavras que eu nem conhecia. Eu também sempre fui desse tipo também. Mas é legal. As pessoas gostam de conversar com você, pedir conselho. É isso mesmo. Alguém mais gostaria de comentar sobre essas perguntas? Mas esse é o ponto, né, professora? A gente não precisa viver nisso de, ah, eu sou essa coisa. Não, gente, você se descobre. Não, 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 Marisa. Todo dia você vai se redescobrir. Pera. Se redescobrir, entendeu? Você não precisa viver nisso pra sempre de, ah, eu sou assim. Não, gente. E que bom que não precisa ser assim, né, Marisa? Porque já pensou se a gente fosse aquela pessoa ranzinza, chata, com 10 anos de idade. E ficasse a venda inteira assim, olha que chatice conviver com uma pessoa desse jeito. Obrigada pela parte que me toca. Ainda bem. Obrigada pela parte que me toca. Marisa, mas assim, que nem eu falei da Jamile, você também é autêntica. Só que você não mede as palavras pra falar. Você fala mesmo, o que você pensa, explode. Eu penso depois de falar, né, aí, tipo assim, se a pessoa se machuca, o problema é dela. Não, eu acho que, sabe por quê, Marisa? Porque você tem que ter empatia pelo outro. O que é ter empatia? Ah, professora, mas ele não tem empatia por mim. Vamos primeiro, olha, dando uma dificuldade. Ah, mas eu tenho empatia pelos outros, professora, mas é que é difícil. Vou colocar no lugar do outro. Vamos ver com jegues. Aí, ó. Tomara que, calma, que você vai ainda, vai crescer muito mais em relação a isso. Tá no começo ainda, você é nova, mas tá no caminho certo. Só de enxergar. Não digo defeito, porque também não é defeito, é o seu jeito. Mas a gente pode melhorar. Claro que não perdendo a sua essência. Sem perder a sua essência, mas melhorar no comportamento a gente pode sim. Alguém me chamou? Eu, Alana. Alana, não é a Alana. Alana. Isso, a gente pode se tornar uma pessoa melhor a cada dia, né? Acordar sabendo o que a gente pode fazer daquele dia, o nosso melhor dia da nossa vida, né? Ai, Alana, que bonitinho o que você falou agora. Verdade. E a gente descobre a cada dia. Muito bonitinho o que você falou agora. Isso mesmo. A gente, cada dia, a gente tem que pedir pra Deus, assim, que eu seja... O que você falou, exatamente. Que eu seja o melhor do que eu já fui. É o melhor que a gente foi ontem, né? Tipo, acordar todos os dias e falar assim, hoje eu vou ser melhor do que eu fui ontem. Tentar ser um pouquinho melhor com o mundo. Eu acho que... Isso é grata, né? Isso é grato por esse dia. Mas todos nós temos problemas. Eu acredito que todos nós. Às vezes, um problema é diferente do outro. Cada um tem a sua cruz. Mas é como que a gente vai carregar essa cruz, né? Mais alguém quer falar? Vou passar. Eu, professora, queria falar sobre a empatia, né? Porque eu acho que... Beatriz. Beatriz. Beatriz, fala, Bia. Ah, eu queria falar sobre a empatia. Que eu acho que é uma coisa que não só em mim cresceu, mas em várias pessoas. Porque a gente pode dizer que a gente não vive num mundo onde tem empatia em todas as pessoas. Aí eu acredito que, por conta da pandemia, do momento que a gente tá passando, a empatia... Muitas pessoas aprenderam e tiveram que conviver com o problema que elas tinham de não ter a empatia. Eu mesma. Eu me considerava uma pessoa que eu não tinha muita empatia. E hoje eu vejo, tipo, um parente meu, um amigo meu que perdeu alguma pessoa próxima. Porque na minha família, graças a Deus, não aconteceu. Mas na família de muitos amigos meus, perderam muitas pessoas próximas. E eu vejo aquele sofrimento assim. Hoje eu tenho a consciência que se eu vou sair, tem que usar máscara. Se vai fazer aquilo, tem que usar máscara. E a gente tem que ter essa consciência. Então eu acho que a empatia foi uma coisa que gerou em muitas pessoas. Nossa, linda, Bia. Linda. Falou lindamente. É isso mesmo. É verdade. Colocar no lugar do outro, no sofrimento do outro. Porque imagina, eu tenho o eletivo com o segundo B. Eu falei isso na live que a gente teve semana passada. Mas segundo A não ouviu. Olha a empatia. Eu tenho uma amiga que ela perdeu o pai numa semana de Covid. E a mãe estava na UTI. A criança estava torcendo ainda pela mãe. Acho que cinco dias depois, a mãe falece também de Covid. E aí eu recebi a notícia pela manhã e fiquei pensando. O que eu vou falar para ela? Me colocando no lugar. Mas mesmo me colocando no lugar, eu não ia conseguir sentir o que ela estava sentindo. Olha o sofrimento de você perder um pai e uma mãe na mesma semana. E aí eu mandei mensagem para ela e falei assim. Olha, Meire, eu fiquei pensando o que mandar para você. Eu não sei o que falar para você. Meus sentimentos. Que Deus conforte você e sua família. Só porque eu não sabia mais. É muito triste, muito dolorido. Então é realmente a empatia. Porque mesmo que a gente se coloque no lugar dos outros, professora, a gente não passa. É que nem o que a gente estava falando dos problemas. Ah, mas uma pessoa tem um problema maior que o seu. Não, gente. Um problema não é maior que o outro. Só a pessoa que está com problema sabe o tamanho do problema dela. Verdade, Marisa. É tão fácil falar assim. A Marisa me contou o problema dela. Eu falei assim. Ai, Marisa, mas é tão simples de resolver. É só fazer isso. É fácil. É isso, não. Mas é que nem essa questão do corona, professor. Eu não tive pessoas na minha família que morreram. Mas eu moro com a minha tia. Ela teve corona. Então eu passei o isolamento inteiro com ela, gente. Sem poder sair de casa. Ela em um cômodo e eu no outro. A gente sem poder se ver e tal. Então imagina uma pessoa que perde um familiar. É muito triste. A gente tem que se colocar no lugar, mas a gente não sabe a dor. Não sabe. Não sabe. A gente não pode colocar a nossa experiência de vida no outro. Tipo assim. Se pra mim não doeu, pro outro pode doer mais, né? É, cada um tem um jeito de sentir as coisas. Por isso que a gente não pode sair julgando sem saber. A gente sempre tem que saber o que não pode julgar. Não, não julgue, gente. Hoje eu aprendi. Hoje eu aprendi. Cada vez mais eu aprendo que a gente não pode julgar o outro. Quem sofre é só a pessoa que sabe o que ela tá passando. Você não pode falar assim. Ai, mas que trouxa. Tá passando isso porque quer. Não. Cada um tem um jeito. Eu, pelo menos, sou uma pessoa muito sentimental. Eu sofro por tudo. Minha irmã fala, ai, como você é trouxa. Mas eu falei, ai, que bom que você pensa de outro jeito, sente de outro jeito. Mas eu sinto assim. Eu sou assim. Não é tipo assim. Não é preciso você julgar, sabe? Mas se você já passou por uma situação parecida ou pela mesma situação, se coloca como exemplo. Tipo, ai, eu já passei por isso e eu fiquei bem. Você pode ficar bem também. Mas não fala, tipo, ai, você tá passando por isso porque você quer, porque você é trouxa. Não, porque eu também já passei por isso. Eu fui trouxa também. Professora, isso vai muito também da sabedoria, né? Você saber falar em momento certo, em saber como agir. Ou, às vezes, você não precisa falar em certos momentos. Que nem, ai, que nem alguém falou aí. Ai, já passei por isso, sei como vai ser. Mas nem é igual sempre. Então, envolve várias outras questões. E a sabedoria... Ela não quer ouvir nada. Ela só quer, tipo, um abraço. Ou só quer você ali do lado. Só pra ter. Sem falar nada. E a sabedoria, ela vem com o processo do sofrimento, do crescimento, né? Vou passar aqui, tá? E aí eu coloquei um vídeo pra vocês motivacional. Vamos assistir. Não sei se vocês já assistiram esse vídeo. Eu achei que tivesse mais questões. Mas vamos lá. Presta atenção, tá? Vou colocar, vou aumentar. Tá? 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 Vocês estão enxergando? Sra, a música tá muito baixa. Quer que coloque aqui na TV? Ai, eu coloquei... Eu aumentei aqui. Mas não... Colocar onde, Marisa? Na frente? Na TV, é psora. Você consegue colocar como? Ué, psora. Coloca o vídeo aí... E mostra pros outros. Mas qual TV? A sua TV, você tá falando? Desculpa a ignorância. Pode colocar, meu amor. Pode colocar. Tá, deixa eu ver aqui o nome do vídeo. Essa música do conto é linda. É, se você consegue colocar, manda até. É, volta lá no vídeo rapidinho. Volto, peraí. É, deixa eu pesquisar aqui. A vida nos ensina muitas coisas. É necessário aprender sempre. Aonde eles estão dançando? É na Paulista? É. É na Paulista. Vocês vão ver que legal o final do vídeo. O depois do vídeo. O nome dele é Marcos Rossi. É a pessoa que canta. Eu tenho que parar aqui, Marisa, pra você continuar? Não, rapidinho, psora. Eu só tô escrevendo aqui. Não, mas é que eu não sei se eu preciso sair pra você colocar. Não. Não? Então tá bom. Hum, peraí. Deixa eu ver aqui. Esses alunos dão um baile, né, na gente? Qual o nome do canal, psora? Revista Nossa o quê? Revista Nossa... SC. Tá, deixa eu pesquisar. Igual minha filha. Nossa, ela tava fazendo TikTok sozinha. Daqui a pouco ela me mostra que ela tava dançando com uma roupa velha. Daqui a pouco ela troca de roupa. A transição. Não, e eu não... Gente, eu não sabia como fazer isso. Minha filha tem cinco anos. Daqui a pouco ela me mostra o que ela fez. E eu falei... Eu não tô acreditando, Ana Luísa. Como que você fez isso? Aí ela me mostrou. Eu falei... Mas como você aprendeu isso? Ah, é porque eu assisti um vídeo que eu ensinava. Falei... Meu Deus. Olha só. A criança tem cinco anos. E já tá fazendo essas coisas. Imagina que você tiver mais idade. Igual vocês. Ah, a internet hoje possibilita tudo, né? Sim. Verdade. Tem até medo. A internet hoje ensina a fazer uma bomba. É. Por isso que eu tô falando. Tem até medo do que pode possibilitar mais ainda, né? Né? Tá, deixa eu procurar aqui o vídeo. Tipo, eu já entrei no canal deles. Tá. É um com um cara de... Um chapéu, sei lá. Uma boina preta cantando? Isso. Esse mesmo. É a música do Coldplay. Vocês estão enxergando ali? Tem, professora. A lógica. É um sininho. É um papi. Não há um papi. O que é isso? 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 O que é isso?